E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai pra mais um quadro de Orlando mês a mês, que é um quadro que a gente tem aqui no canal onde eu falo mais especificamente como é cada mês lá em Orlando. Lotação de parque, clima, eventos especiais, enfim, eu tento resumir tudo que tem no mês e dar essas dicas aqui pra vocês. Relembrando que tem muito mais coisa pra você fazer em Orlando, fora os parques e tudo mais. Aqui eu falo basicamente o que tem no mês, aquilo que é específico de cada mês. Então, se você ainda não viu a playlist que tem aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês pra você dar uma olhadinha nos outros meses também. Então hoje aqui no canal a gente vai falar sobre o mês de abril. Então tudo relacionado ao mês de abril em Orlando vai estar nesse vídeo aqui. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e faz aquilo, compartilha o vídeo, compartilha o canal com algum amigo pra gente crescer mais e mais aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Também tem algumas aqui na descrição, meu TikTok, meu Pinterest, meu Twitter, meu Instagram, vixi. E bora pro vídeo! Como a gente já conversou lá no mês de março, no vídeo sobre o mês de março, muitas coisas que começam em março podem se estender até abril, perigando até maio, mais ou menos. Então, uma das coisas é o Spring Break, que é basicamente um recesso estudantil para as universidades lá dos Estados Unidos. É como se fosse a Semana do Sapo Cheio aqui no Brasil. Só que lá dura um pouco mais. Geralmente eles vão pra Flórida, pra lugares onde a temperatura é mais confortável. Então eles vão pra essa região dos Estados Unidos. E isso inclui, obviamente, Orlando e os parques da Disney. Então, geralmente, é uma época em que a lotação dos parques aumenta consideravelmente. Com isso, as filas ficam maiores, os parques ficam mais cheios, enfim. E esse Spring Break, ele geralmente acontece em março, outras vezes ele se estende até um pouco pelo começo de abril. Então é muito importante. Você marcou a sua viagem pra essa época? Dá uma pesquisada quando é que vai cair no ano que você vai, até quando que vai Spring Break, pra você já saber, quem sabe, contornar um pouco, quem sabe, fugir um pouco desses dias, se você conseguir. Ou então, você pesquisar mais coisas sobre como curtir o parque com mais filas. E ir pra Disney com a consciência de que sim, eu vou pegar fila, mas isso não vai estragar a minha viagem. Outra coisa é que também tem o feriado de Páscoa. Às vezes, em alguns anos, a Páscoa pode cair em março. E geralmente a Páscoa cai em abril. Então ainda tem esse feriado. Se você tiver Spring Break e ainda o feriado de Páscoa, talvez a sua viagem fique um pouco conturbada. Então é muito bom pesquisar sobre isso. Sendo assim, se tiver Spring Break e ainda o feriado de Páscoa, pode ser que a lotação aumente ainda mais. Porém, meus amigos, se você viu que não vai cair Spring Break na época e nem a Páscoa. E mesmo assim, no final de abril, quando não tem resquício de nenhum desses feriados, a lotação costuma ser bem baixa. Se a Páscoa acontecer em março e o Spring Break acontecer em março, geralmente a lotação de abril costuma ser bem baixa. Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos também é que é muito importante você ficar de olho nas atrações que fecham e nas atrações de manutenção na época que você for pra Disney. A Disney sempre tem um período de manutenção das atrações. Geralmente as atrações não ficam todas em manutenção. Porém, eles separam assim, por exemplo, ai, três vão ficar em janeiro e tal, vão separando. Mas é muito bom você sempre ficar atento a isso e pesquisar. Mas abril geralmente costuma ser um mês que as atrações não estão tão fechadas em manutenção. Principalmente porque eles acabaram de sair do Spring Break ou tem o Spring Break. E já é um mês que quase antecede as férias de verão. Então provavelmente vão ter poucas atrações em manutenção, só aquelas que realmente precisam. Agora vamos falar sobre o clima de Orlando, que é a dúvida assim que eu vejo mais gente perguntando. E eu sempre tento especificar bastante isso nos outros vídeos de meses, né, que eu faço aqui. Uma coisa que eu falo sempre nos vídeos é que você sempre tem que saber que Orlando tem um clima bem louco. Eu sempre digo na realidade que eu acho que o clima de Orlando é bem parecido com o de São Paulo. Porque é um clima assim, que você pode sair de casa às 7 da manhã, pode estar super frio, chegou meio dia, você tá morrendo de calor e deu 7 da noite, você tem que colocar um monte de blusa porque tá frio de novo. Então ele é bem louco, mas se você quiser ter um padrão, é só você pensar assim, por exemplo, em abril. Abril é um mês que tá começando o outono aqui no Brasil, né, que é finalzinho de março começa o outono, então abril já tá naquele começão. Se aqui é outono, lá nos Estados Unidos é primavera, porque é sempre o oposto. Então se aqui, outono, já começa a esfriar, lá na primavera vai começar a esquentar. Então lá nos Estados Unidos, o mês de abril a temperatura começa a subir, é bem característico por aquele climinho assim, acordou frio, daí vai esquentando dia e de noite, as noites são mais refrescantes, então é um clima bem agradável. Por isso que muita gente, inclusive, decide ir nesse mês, quem pode, em baixa temporada, enfim, porque é um mês de clima muito agradável. Eu sempre aconselho aqui que você baixe o aplicativo Weather, que é um aplicativo super famoso, inclusive, que ele dá a previsão do tempo com, assim, tipo, muitas porcentagens de chance de ser a previsão do tempo correta. Inclusive, quando eu fui pra Disney, eu baixei esse aplicativo e ele que eu usava pra saber se ia chover, se ia fazer frio, enfim. E é um ótimo aplicativo pra você ter quando você for viajar, principalmente porque dá pra você usar ele pra você conseguir remanejar, pra você conseguir ser flexível com o seu roteiro de viagem. Sobre compras, às vezes eu falo sobre compras aqui, acho que todos eu falei, não lembro. Mas abril não é um mês que tem muitas compras, principalmente comparado em janeiro, fevereiro, que é uma época, assim, de pós-natal, pós-final de ano, que tem muita promoção. Em março também tem bastante, mas em abril não tem tantas, principalmente se for depois do Spring Break, sabe? Porque lá pra abril, maio, começa a não ter muitas promoções e tudo mais. Mas é óbvio que sempre você vai poder usar os cupons de desconto que eles disponibilizam lá nos Guest Relations, que é onde as pessoas... Tipo uma recepção, assim, do Outlet, onde você pode pegar os cupons. E tem aqueles livrinhos cheios de desconto. Ou seja, se você comprar a partir de um preço lá em determinada loja, você ganha tantos porcento de desconto. Então se você estiver com um grupo grande, às vezes vale a pena vocês comprarem todos juntos e aí ganhar uma porcentagem de desconto, sabe? Sempre dá pra gente dar um jeitinho de ter desconto e promoções, né? Sem falar que você também pode comprar online. Assim como a gente compra aqui no Brasil, dá pra você comprar em lojas online lá dos Estados Unidos e mandar entregar no hotel, na casa que você tiver. Muita gente, inclusive, faz isso porque é um preço mais barato e é a certeza de que aquilo vai chegar, né, pra você. Mas tomem muito cuidado, tá bom, gente? Na hora de fazer compras online, veja direitinho o site e tudo mais. E também não deixem pra que as coisas cheguem de última hora. Porque ninguém quer que a compra chegue e você já tenha voltado pro Brasil. E aí, como é que você vai fazer pra pegar essa compra? Vou fazer um vídeo no canal sobre isso. Um futuro próximo. Como no mês de março, o Disney's Flowers and Garden Festival continua acontecendo no mês de abril. Ele se estende lá até maio, mais ou menos. É aquele festival de jardinagem que eu comentei no vídeo passado. Onde tem várias esculturas de flores de personagens da Disney. Inclusive, várias lojinhas com coisas de jardinagem. Atividades também pras crianças fazerem. É muito legal, vale muito a pena. É uma época muito bonita pra você ir lá no parque do Epcot, que acontece esse festival. Além disso, esse mês de abril, ele pode ser o último mês de temporadas de jogos de basquete da NBA lá em Orlando. Depende muito de quem vai ganhar o campeonato e tudo mais. Então, vale a pena você pesquisar pra ver se vão ter jogos nessa época que pode ser que tenha. Até maio, mais ou menos, pode ser que tenha. Fica de olho, porque quem sabe você faz alguma coisa diferente e assiste um jogo de basquete, né? E vocês acreditam em mim que o Mar de Grass da Universal ainda tá acontecendo mais ou menos até abril? Pra quem não viu os vídeos anteriores, o Mar de Grass é tipo o carnaval aqui do Brasil. Só que lá nos Estados Unidos, lá no parque da Universal. E eles meio que fazem uma homenagem a New Orleans. New Orleans também tem um carnaval bem típico deles, com comidas típicas e tudo mais. E eles comemoram o carnaval lá no Universal, a la New Orleans. Então, tem carros alegóricos, mil pessoas fantasiadas e com pernas de pau e tudo mais. É super legal. Eles jogam colares coloridos pras pessoas. Tem muitas comidas típicas também. E o mais legal, gente, é que todos... Aliás, todos esses que eu falei aqui atrás, o Disney's Flowers and Garden Festival e o Mar de Grass, você não precisa de ingresso a mais pra você participar. É só o ingresso normal do parque. Você entra e participa desses eventos. Além disso, gente, lá no Mar de Grass da Universal, tem muito artista famoso que vai, viu? Da primeira vez que eu fui, eu consegui pegar o Mar de Grass e eu assisti um show da Jessie J que eu, tipo, nem sabia que ia ter. Então, vale muito a pena você pesquisar sobre essas bandas mais famosas que vão lá no Mar de Grass, que quem sabe você não consegue pegar um show, né, de alguém famoso. O Sea Food Festival lá do Sea World ainda tá acontecendo em abril, que é o festival de comidas típicas lá do Sea World. Eles apresentam culinária da Alemanha, da Itália, enfim, de diversos países pelo mundo, nesse festival. E é sexta, sábado e domingo, todo final de semana. Você não precisa de ingresso à parte, você só precisa do ingresso normal. E tem bastante bandas famosinhas, assim, que vão fazer lá shows também. Além disso, gente, já falando de shows, a gente nunca pode esquecer que Orlando também é uma cidade, assim como a cidade que a gente mora. Muitos cantores famosos vão fazer show lá em Orlando. Quem sabe, se você pesquisar bem, você consiga ir no show de algum cantor super famoso que você goste, sabe? Eu vi que tem bastante gente fazendo show lá em Orlando. Deem uma olhada nisso, porque quem sabe na viagem de vocês, vocês conseguem ver o show deles, né? Gente, sobre o mês de abril, é isso. Vai ter muita coisa parecida entre os meses, mas acho que isso é normal, porque o mês passa tão rápido, né? Aqui, pra gente, é só um vídeo, mas um mês passa tão rápido. E às vezes tem coisas que juntam um mês no outro, enfim. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Me diz o que mais você gostaria de ver sobre viagem de Orlando, sobre outras coisas aqui no canal também. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque me ajuda muitíssimo no crescimento do canal. Um beijo e até a próxima!